É nóis, Remix Tudo começou assim, desde criança História, a turma da Mônica que pegou como criança Coelhares e beijos chegando com licença Na rede de toques, toques que não tem na concorrência Com essa nova linha e nova campanha Cliente olha e para, de repente se encanta Chamando a atenção de todos o pessoal Criançadas e adultos em geral pagando um pau E ver que se começa mais nova linha Celebridade Sam, Mônica e Cebolinha Tem imãs cardinatas e porta-retrato Mouse e pen, tifitbox e também porta-recado Foram luminárias, também tem almofada Cebolinha provocando, recebendo coelhadas Mas já chegando ao fim, escuta o que eu vou dizer Eu sou dessa família, toques, toques, mkp Mas já chegando ao fim, vou repetir pra você Sou dessa família, toques, mkp Criançadas e beijos Criançadas e beijos Curta essa linha Vai Eu confirmou Porta-retrato, entre coelhadas e beijos Entre coelhadas e beijos, toques, toques, mkp, é nóis Repete que travou Já? Toques, toques, mkp, entre coelhadas e beijos, é nóis Pode falar Pode falar Cebolinha e Mônica é igual goiabadas e queijos Vivem entre i, coelhadas e beijos É a Mônica que quer, não é a Camila Ai, que golfe, coelho, bebe a bofobinha Gostou doido demais? Pode falar I, meus coelhadas e beijos, pra você colecionar uma geladeira Você tá rendendo Que lindo Agora mostra a Mônica dela Gravando Coelhadas Fala mais alto Ah, meu, não vou falar mais alto Você nem vai passar o falance depois? Mais sim Ai, não mereço Pode? Coelhadas Gravando Ceoca, entre coelhadas e beijos Pode Aproveite o dia dos namorados pra comemorar com a turma da Mônica entre coelhadas e beijos Tá, gravando Agenda a turma da Mônica, pra você anotar todos os seus momentos com o seu amor Vai Se você se machucar, é só chamar a Mônica e o Cebolinha aqui, eles vão te ajudar Para que o beijinho, como vocês são namorados, fique mais cheiroso aqui, ó É, aromatizador cívico da coelhinha, coelhadas e beijos Como que é o nome dessa caixa aqui que aconteceu? Aí, ó É, Cat Toca Essa daqui é a toca cama para pets A gente teve a criatividade com, praticamente, quem tem mais que acreditar A criatividade foi o Helder, né? Nosso coordenador, o Helder da Lógica E, feito a mão Com folha de sulfite, com os dentes, os olhos e os cabelos da Mônica E é isso daí E, só pra ver como ficou Dá tchau Ficou, mais ou menos assim É nóis Esse é nóis? Tá, um, dois, três Equipe MKP É equipe top, 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 top Espera aí, de novo Vai lá Um, dois É equipe MKP Um, dois, três Equipe MKP É nóis Remix Tudo começou assim Desde criança História A turma da Mônica Que pegou como criança Coelhares e beijos chegando Com licença Na rede Toque Toque Que não tem na concorrência Com essa nova linha Que nova campanha Cliente Te olha e para De repente Se encanta Chamando a atenção De todos Pessoal Criançadas e adultos E geral Fazendo um pau E virta Se começa Mais nova linha Celebridade Sam Mônica E Cebolinha Tem imãs cardinitas E porta-retrato Mose-pé De footbox E também Porta-recado Flóio Luminárias Também Tem almofada Cebolinha Provocando Recebendo Coelhadas Mas já chegando ao fim Escuta Que eu vou dizer Eu sou dessa família Toque Toque MKP Mas já chegando ao fim Vou repetir Pra você Sou dessa família Equipe MKP Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri